Pai, Deus está contigo, somar o teu coração, Deus não te enchece, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua ferida, vai mudar a tua ferida, tua angústia vai mudar a tua ferida, e você vai prosseguir, consiga com Jesus de Nazaré, sai da sua pena, sai da sua pena. Eu tô aqui, 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 você não pode parar, sai da sua pena, pode sair, Deus não vai mudar a tua pena.